Boa tarde, pessoal! Estamos aqui no estúdio para mais uma live aí às quartas-feiras. Hoje a gente tem a presença especial aqui do Inar do Santos Mosca, que tentou fazer uma live mais cedo. Dá um oi aí, Inar! Oi! Não, dá um oi de verdade, entusiasmado. Oi, oi! Oi, oi! Isso, muito bem! Oi, oi, oi! Oi! Isso! Oi! Oi! Então eu vou prender aqui a câmera no celular. Hoje a gente está fazendo alguns trabalhos com o Pinheiro Negro, com o Caliandre Espinosa e com um KID ali. Eu vou inverter a câmera aqui para vocês. E a gente entra novamente naquele nosso sistema de perguntas e respostas. Danegar, trabalhar, mexer no celular, se trabalhar... O que aconteceu, Danegar? Vamos lá! Eu não ia arrumar tudo, Danegar. Tô ferrado! Então, para quem está assistindo, o Tiagão está mexendo aqui nessa espinosa, fez um tratamento na madeira dela. Essa planta teve já um primeiro trabalho... Deixa eu passar para lá. Teve um primeiro trabalho de estilização há mais ou menos uns... Quando que Tramujas veio aqui? Abriu? Foi. Abriu para mais. No dia que o Carlos Tramujas veio aqui, a gente fez um trabalho de estilização dessa planta e ela está sendo re-estilizada novamente para um segundo trabalho. O Pinheiro Negro... Deixa eu ir por lá que a luz aqui está forte. Esse Pinheiro Negro teve uma limpeza. É um Pinheiro Negro bem antigo. De coleção aqui nossa. Não tem que cortar. Vou postar a porta aqui. Então, foi todo limpo já? Passou um pouco já. Trabalhado. Já. Um pouco já mudei. Aqui o Inar limpou e não limpou esse Pinheiro Negro também, que era para ele limpar, que a gente vai estilizar também. Limpei ou não limpei? Ele está travando essa planta no vaso. A gente vai fazer um trabalho de tração dos galhos. Isso foi uma planta de alporque. O que você está fazendo aí, né? Está bem travada no vaso. Travou no vaso? Está bem. Beleza. Vágio de cima com o vaso de baixo. Então, era uma planta de alporque de um bonsai daqui de casa. Foi tirada mais ou menos uns 4 anos atrás. Está sendo trabalhada como bonsai. E o Donegá está fazendo trabalho nessa espinosa aqui também, que já foi trabalhada ano passado pelo Tiago. E agora o Donegá está mexendo nela. Eu vou deixar o celular fixo aqui. Passa um banco daquele para mim, Tiago. Para a gente deixar na área onde tem o melhor sinal aqui no estúdio. Vamos lá. Vou deixar aqui nesse tripé. Então, eu vou dar sequência ali no meu trabalho com a Caliandra. E se alguém tiver alguma questão, o Donegá está vendo a sequência de perguntas ali pelo celular dele. Só vou fazer uma coisa aqui antes. Acho que melhorou a imagem. Perfeito. Vamos lá. Está bom aí, Donegá? Estou compartilhando, estou vendo o vídeo ainda. É o bairro, né? Ah, é o bairro. Não, é a gente. Ah, é o bairro. Ah, é o bairro. Esse é o bairro da conta, mas é a comparsa, fica no bairro. É o bairro da conta. É o bairro da conta. Essa conta, essa conta, é referente a minha vida. É o bairro da conta. É o bairro da conta. Só para ver se está bom. Olha o bairro da conta. Não, olha o bairro da conta. O seu celular, só para ver se está bom. Ah, sim. Caixa de Coríntios Federal. 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 Eu acho que ela vai entender. Pelo menos está obrigado. Pelo menos para isso. Que legal, seu irmão. É difícil, né? Cuidado. Diferente, né? Quando já tem mais a medicação. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu acho essa planta legal Olha que bacana É bonita? Qual que muda a forma de pó? Sim É legal que ela é isolada Ela muda lá e... Qual que muda a forma de pó? Se não dá árvore morte aqui Ficou legal porque essa seria uma segunda árvore morta Ela tem um formato já bem torcido Como se tivesse sido trabalhada Bom, nessa posição A posição dela é essa Depois a gente desse o fundo preto Isso aqui é essa planta legal Eu deixei mais para fortalecer Se surgir em dinheiro é capaz de pegar você Não, vem daqui a pouco chegando Não fala Então eu estou falando que você não pode vender, entendeu? Ah, é isso aí Resumindo Mas no negaixo é horrível Resumindo No negaixo é isso feio Está precisando fazer dinheiro Fazer caixa Mas você acha que vão ter essa vender no valor dela Ou é de custo? É de custo? Não, o legal foi aquele dinheiro lá de baixo, né? Aquele bonitinho, tudo bonitinho lá Quando que é a 5? Aí eu limpei Eu transplantei Não, agora eu faço por 7 Por quê? Porque foi trabalhado Quem mexeu fui eu É mais 7 Tá bom, entendeu? Então se vende por 7 me dá 2 Não, você já está querendo ganhar dinheiro nesse ministério? Não, só trabalhou porque aprendeu Não, mas ele queria vender para mim É sério Deu? É, eu sei mesmo Deu, não? Não, o outro Renato Outro Renato Outro Renato Não, ele falou Não, mas agora botou no valor Só mais fui eu que fiz isso Fui no máximo Botar mais o preço do valor Desfavoriza, né? Fui lá, no máximo Isso ia cobrar o preço do valor Não, mas já foi mexido O cara acabou de ter uma alça de curso Que quer passar a perna no... Não, não é? Não é? Mas eu não queria comprar o preço de curso Acabou, ele é tipo antigo Acabou de ter uma alça de curso E... Não tem som? Não tem nada Não? Não tem sim Está saindo som aqui, pô Não tem Não tem nada Não tem nada Eu vou vender o Renato É, que custa Quem quer comprar o Renato É, que custa Deixa eu ver Olha, velho Não tem nada Que é, que beleza Olha, vai Baixa aí Pra esse nome da época Sai duas vezes o som Não tem oração Não precisa tirar de perto Não, né? Que legal Cara, quanto tempo De formada Que legal Um ano De formada É, meio ano Então tá legal Um vasinho azul Ó Ai, meu moço Sim Olha, olha O negócio Olha lá Deixa mesmo Que legal, pô Tá dando uma sensação estranha Isso daqui Vindo com isso aqui É, mas é É o tipo de apósito É o abraço É o que irrita É o que irrita Que dá vontade Se fosse meu Eu tirava Porque você fala assim Puta, se eu tirar o galho lá Vai ficar um buraco Sim É por isso que perguntei pra saber Se era proposital Se mudar aqui Você fala assim Ah, vamos mudar Vou tirar esse galho aqui Vou diminuir Aí você vai renavurá Se você fecha aqui Ou tira esse gin Pra deixar tudo pra cá Não, não tira o gin não E é um minatural Sim, sim Dá a impressão Da segunda árvore que morreu Esse tipo de desquisação da Caliandra Quem pegou o jeito muito Foi o Felipe Sim, sim O Felipe que falou Puta aqui tem que ser Ele pegou certinho Ele tá mandando bem Não, ele mudou mesmo A gente trabalhando muito Realmente pra baixo Acho que ficou mais Muito chorão Ficou meio estranho É, muito chorão Ficou estranho É, a dica é de levantar a ponta Pra preencher o espaço Do patamar É, pra encher o espaço Pessoal, vamos lá É, vou dar uma orientada Aqui no que a gente tá fazendo Novamente A gente trabalhou esse pinheiro negro Precisa sair daqui de dentro Já foi todo limpo Foi mantido só a brotação nova, né Dele Pra ser aramado ano que vem O Inar tá aqui hoje Tá enrolando a gente Vai fazer um trabalho de tração Nesse caideiro E a gente vai dar uma estilizada Nesse pinheiro negro Que não tem forma nenhuma Passou, Bruno? Olha lá O Dom Negatório O Dom Negatório O Dom Negatório manda essa calenda espinosa Que é uma calenda que veio lá do Hernaldão Muito boa Já foi trabalhada a primeira vez Aquela planta ali em cima Foi trabalhada Então vamos lá.